Eu vim aqui ver minha noiva, eu não posso ver minha noiva, eu vou me pôr aqui pra fora, que eu acho, que eu vim aqui ver minha noiva, que eu acho. Que foi isso, né? Que vitória é essa? Eu sei lá, eu ia entrando e elas vieram feito um bando de malucas pra cima de mim e me empurraram aqui pra fora. É que a menina tava experimentando vestido de noiva. O que que tem isso de mais? Pelo amor de Deus, né? Se você viu ela vestida de noiva, juro de pé junto que não viu. Isso não vai ser o diabo, é capaz desse casamento nem acontecer. Ô, Neko! Neko! Pelo amor de Deus! Você viu a Belinha vestida de noiva? Fala, Neko! Pelo amor de Deus! Eu ia ver como, Itinha? Se vocês vieram feito um bando de doidas pra cima de mim e me empurraram aqui pra fora? Você jura, Neko? Você jura como não viu? Juro, Itinha. É claro que eu juro. Agora pode ir lá acalmar aquelas malucas. Tá certo. Que diabo de superstição mais doida é essa? Belinha, isso não importa. O que importa é que meu irmão não viu você. Eu posso lhe garantir. Tá bom. Ô, o pobre saiu daqui tão assustado. Belinha! Não viu nada. Ele não viu nada. Ele juro pra mim que eu não vi nada. Eu não disse pra você, filha. Não disse pra você. Você tá vendo, Belinha? Ele não ia mentir. Agora se acalme. Bom, mas de qualquer forma eu quero tirar esse vestido. Eu vou ajudar você a tirar esse vestido. Desculpa. Com nada, ajuda, por favor. Ela passou os nervos que essa menina era com a sua. Mas que dia, acha esses noivos? Tem que tudo aparecer fora de hora. Ô, capitão. O senhor vai ser transferido. Como é que é? O juiz ordenou que o senhor e o Desidério sejam transferidos pra Vitória. Vão ser julgados lá. Mas ele não pode fazer isso comigo? Pois é, mas ele fez. A ordem de transferência já está lá em cima da minha mesa. Vocês vão viajar hoje ainda. No trem dessa noite. Portanto, avince. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. O meu cumpadre Bonnet está sabendo disso. Ah, claro que está. Mas eu acho que ele está pouco preocupado com isso. Ele está mais ocupado o casamento da filha dele, a Belinha com o prefeito Neto, o que vai acontecer amanhã. Vamos, vamos, Indy. Peraí, senhor, eu não posso ir embora assim. Eu preciso falar com a minha mulher primeiro. Claro, o senhor vai falar com a sua mulher. Aliás, ela está lá na minha sala. Está ali aguardando pra conversar com o senhor. E o senhor se despede dela lá. Você não vai ficar assim, seu delegado. Não vai ficar assim. Claro que não. Vamos, apressem-se. Vamos. Onde que você vai acomodar toda essa gente, dona Merenciana? Claro, mas a gente dá sempre um jeito, dona Peppa. Se precisar, temos quartos vazios lá em casa. Muito agradecida. Se precisar, eu peço. Mas será que vai dar tempo de fazer tudo hoje, dona Merenciana? Claro, mas vai ter que dar. Vai com tanto ajudante, vai ter que dar. Ai, sai de ai. Ai, comadre. Comadre, comadre, mas esse ano eu não posso ficar sossegado, viu? O vestido da Belinha está pronto e passado lá no corte dela. Ai, eu sei, filha. Está mais caro? Estou. Agora eu estou. Bom, eu vou lá fora para ver onde o Neco está. Agora você fala para ele, para ele não aparecer aqui amanhã. Pode deixar que eu tigo isso aí. Também porque nem tinha cabimento, não é mesmo, comadre? É inseguro, morreu de velho. Quem não quer ele aqui é a doiva mesmo. Tá certo. Ô, primo, ainda agora, hein? Nós cruzamos aí no caminho com o teu pai e o doutor de Munda, foi não? Você tinha aqui vendo, não? Ele estava lá em cima do cavalo, batendo e meia o peito de bala verde, foi não, senhor? Pois eu acho que ele nunca montou na vida dele, primo. Você não deveria ter deixado esse aí, o cavalo, porra? Vai que ele leva um tombo e se machuca, diabo. Não, ele sabe se cuidar. É, o cavalo que eu dei para ele é manso, não se preocupe não, coronel. Tomara que ele se segure bem naquela cela, sabe? Falando disso, coronel, faz tempo que a gente não tira uma boa raia, né? É verdade, isso aí foi da última vez que teve, eu ganhei 500 mil reais, ou seja, lembra? É, você nunca teve um cavalo que prestasse. O quê? Se não fosse o desgramado, também ia ter segurado aquela carreira. Juscelino. Nossa. Quando a luz do sol invade o céu, ilumina a pele de mim. E o tomo da montanha de cristal, acendendo a terra, até o ar. Água nasce e corre, vai serpenteando, por entre a mata verde, saciando a sede. Essa beleza e muita paz, cabocla o que preciso só, você é que me traz pura beleza e muita paz. É o que quero e aqui, contigo eu vou ficar. Ah, que diabos, desculpa, Tomé, eu não tive atenção, desculpa. É, o Tomé, Tomé com aquele tamanho todo, quando montava, parecia uma pena. É. Ele ganhou muita carreira pro senhor, viu? É, isso é verdade, é verdade. Você lembra daquela raia que nós tiramos lá em Pausalho? Ele montando aquele bairro? E eu não ia me lembrar disso. E como? Naquela uma lá, eu ganhei mais de um conto de reis em cima dele, lá do teu cavalo. Mas como dia, você é postor do meu cavalo? E eu não vejo quando o cavalo é bom, homem. Eu vejo rei de longe, vocês já vejam. Ainda mais que o Tomé em cima da cela. Eita! Ô, Moleque, eu apostei no seu cavalo. Postor porque é trouxa. Não se pode confiar mesmo no senhor, né, Moleque? Não se pode confiar. Bom dia. Benção, seu Vigado. Deus lhe abençoe, minha filha. Está muito bonita, está boa essa arrumação. Mas nunca que vi o casamento igual este por aqui. Que sorte. Ainda bem que não choveu. Senão essa gente não teria onde se esconder. Mas Deus não ia permitir. Mas está tudo tão bonito, né? Realmente, isso está muito lindo. É uma pena que a gente tem que andar tanto para chegar até aqui. Mas é verdade. É uma loujura, né? Isso só pode ser coisa do Coronel Justino e Coronel Bonet, não é? Essa gravata está apertando o meu pescoço, mariquinha. Fica quieto, Neko. Neko, você está muito nervoso. E vocês que nem que eu estivesse em cômodi, acha? É o meu casamento. Deus que me perdoe, você pragueja como papai. Eu não estou praguejando. Você é um noivo lindo, Neko. Mira, mira. Dá licença, dá licença, dá licença. Ai, esse cabelinho. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Será que os convidados já chegaram? Ah, já devem estar chegando. Como é que é, Neko? Vai deixar a nuvem de perna no altar? Papai. Ai, por favor, Neko, fica calmo. Que ainda temos tempo. E você, Justino, pare de atormentar o pobre. Vocês andam logo com isso, que eu não quero chegar atrasado. Você parece que ele é a noiva? Eu estou pronto. Estou pronto. Eu vou ver se o Tobias já se vestiu. Você está hermoso, Neko. Está muito hermoso. O que eu chego tem que falar na hora do casamento, Peppa? O que eu tenho que dizer na hora do casamento, Peppa? Ai, Neko, diga sim. Isso basta. Sim. Sim. Sim, isso. Agora vai. Sim. Sim. Você está tão linda, filha. Está tão linda. Ai, pelo amor de Deus. Mas não começa chorando antes do tempo. Mas quem é que está chorando? Aqui é, Belinha. A gente quer amanhã assim mesmo. A gente não sabe se chora de alegria, se chora tristeza. Pois se eu chorar, vai ser de alegria, comadre. Porque eu sei que ela está se casando com o homem que ela ama. E isso que é o mais importante. Ai, para com isso, mãe. Por favor, para com isso. Filha. O que eu acho que eu comecei? O que eu acho, filha? Como você está bonita, filha. Como é? É, já. Você está bonita, filha. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vamos parar com essa choradeira, que isso aqui é um casamento numa velória. Oh, meu Deus. Ah, comadre. É a minha única filha que está se casando. Minha única filha. Oh, Michel. Ainda ontem a gente segurava essa menina nos braços. Você lembra disso? Oh, filha. Ainda ontem o céu aqui. Agora você decidiu. Deixa eu sair com isso. Você está bonita, filha. Mas você para com isso, mulher. Para ele não chorar mais. Porque ele está chorando, está em silêncio. Está demais, filha. Olha. E eu juro por Deus, filha. Está bonita, filha. Olha. Vamos fazer um favor para mim? Vocês param de fazer essas coisas e ficar chorando desse jeito? E senão essa menina vai chegar toda amarrotada lá no casamento dela. Faça o favor, fica licença, filha. Oh, filha. Deixa eu ver o seu filha. Deixa eu ver o direito, filha. E a nossa senhora, como você está bonita, filha. Vamos. Vamos, filha. Vamos lá. Como há de ter razão aqui. O seu neve está lá esperando. Gente, não podemos ficar aqui. Vamos embora. Vai. E aqui, filha. Fala, fala. Fala, filha. Eu amo o senhor. Eu amo o senhor. O filho. Gente do senhor. Fio. Fio. Eu também, filho. Eu também, filho. Não posso ficar borrada. Desse jeito está tudo borrada. Tem que arrumar esses olhos dela, hein? Está borrada? Um pouquinho, meu amigo. Você ajeita aqui. Você ajeita aqui. Você escanta aqui, ó. Você escanta. Está bonita, filha. Vamos. Vamos. E aí E aí E aí Eu sabia que ele vinha. Sem vergonha. Eu vou botar esse tipo para correr. Não, não confusão agora, meu pai. Deixa ele. Que petulância. Está demorando. Será que aconteceu alguma coisa? Só se o Bonnero mudou de ideia. Justino. Pode acontecer, não pode? Não, meu pai, não pode. Se o capitão Macario estivesse surto, eu seria capaz de apostar que ele estava aprontando alguma coisa. Mas com ele preso, só mesmo se o Bonnero desistiu. O capitão foi transferido para Vitória ontem à noite. Não se falava em outra coisa lá na cidade. Ele vai ter o que merece. Está demorando demais. Deve ter acontecido alguma coisa, meu pai. Calma, que calma. Não aconteceu nada. As noivas sempre se atrasam, né, Peppa? É. O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri